Música 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 Javião do Vituri Em Machu Picchu Música Música A gente está saindo agora com a nossa aventura pelo Brasil e para Bolívia, Peru e Chile Deus quiser, Deus nos acompanhe e vocês também vamos com fé e segurança Vem com a gente, Rosi Bonastralha Música Rosana saindo de casa todos arrumadinhos a moto estava muito mais organizada e agora já está nesse estado com o casaco tudo em cima olha a situação das pessoas estamos em Cipóe Tucano Tucano em na Bahia a caminho de Feira de Santana nosso destino provável de outros Música 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 Olha aqui, minha gente meu amigo Wagner do Vida Sobre Duas Rodas que eu queria muito conhecer e a primeira meta é só para alcançar dentro do queiro Música Música Uma reserva ambiental um parque e com várias atrações com guias mas que a gente não pode fazer porque a gente tem outro estilo Música Música Acreio na Goiás a caminho do Chapadão do Sul Mato Grosso do Sul a gente colocou aqui o adesivo do nosso grupo da Vida Bicuri do canal Rosina na Estrada vem com a gente a gente da caminho da manhã também a gente vai para o bar e entra na bandeira vem com a gente Rosina na Estrada Música olha o jacaré aí gente a gente está no Pantanal de Recife para o Pantanal acabando de chegar aqui em como é na fronteira a fronteira está fechada a gente ficou sabendo que de 7 horas da noite ela vai abrir que ainda vai servir aqui a gente vai decidir se vai por 7 horas ou se a gente fica por aqui em Corumbá a cidade é boa organizada a gente ficou que o parlamento vai ficar aqui e logo seria um parque 5 horas de trâmite de trâmites né é estão muito legais aqui na na Anduaneira aqui na fronteira a gente vai poder partir é agora a gente vai vamos ver se a gente chega pelo menos em São José Música 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 O adesivo do Vituri é em São José dos Chiquitos Bolívia Música 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 Olá pessoal a gente está aqui arretado estamos aqui na Bolívia em porta dos protestos hoje fecharam todas as ruas então a gente tem que passar por conta disso nossa viagem está prejudicada a gente não pode sair agora vai ser mais um dia perdido a quilometragem vai ser comprometida então em Uni o que eu quero agora isso ainda tem quero ver se pego a gente está tentando chegar eu estou chamando para o Chile sem que vier a gente vai fazer isso está difícil sair aqui está difícil não deixaram mais a passagem está aqui morrendo calor é triste moto parada dias parada a gente está aqui no acabado o maior calor está em roupa isso daqui na mão a gente está no bloqueio que não pode passar mais a gente está esperando todo mundo ser liberado daqui para a gente conseguir seguir viagem está difícil manter o roteiro a gente vai ter que mudar um monte de coisa por conta dos das dificuldades que a gente está tendo no caminho e vamos nessa rosa e lua na estrada vai toda a região conseguimos passar por algum bloqueio algumas pessoas compreendem nós não estamos trabalhando estamos em parceiro mas infelizmente nem todas compreendem estamos barrados e aí e aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A Valle para construir isso tudo e a civilização deles foi dizimada aqui pelos conquistadores espanhóis. E a gente fica imaginando, lembro daquela frase, todos esses momentos ficaram perdidos no tempo, todos esses momentos ficaram perdidos no tempo, como lágrimas na chuva. Era o nosso objetivo, nós irmos na estrada, até agora foram quase sete mil quilômetros, a gente vai voltar para casa, então vem com a gente, se a gente vem você pode ir, seja de moto, seja de ônibus, seja mochilando, de qualquer forma, se você tiver um sonho, faça, compra, cria as oportunidades, porque quem faz a oportunidade é você. Estou muito feliz de estar aqui, é muito emoção estar aqui, vocês não sabem, mas antes de uma semana antes eu estava bem mal de um braço, quase que eu não conseguia nem mexer o braço, eu consegui fazer um tratamento de emergência e deu certo. Salinas de Malas, cada família é responsável por uma dessas salinas e sobrevive a partir do trabalho com a salina. Olha você comigo aqui, já experimentei até o sal, não resisti, peguei um pouquinho de conquistada de sal e ver a boca é gostoso. Tchau. E aí Tchau. 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 Música 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 Música